Agora, deixa eu aproveitar e chamar uma dica aqui, aliás, as palavras desse médico que eu adoro, que é o Dr. Rodrigo Santiago, ele é pneumologista e hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Olha o que ele diz. Olá, como vão? Tudo bem? Bem, mais uma vez, fico muito honrado de fazer parte do programa e dar algumas orientações num momento tão importante como a Semana Nacional de Combate ao Tabagismo, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Alguns dados estarrecedores, que é sempre importante afirmar e falar para a população, é que no Brasil, em 1990, a gente tinha 27,5% dos jovens, da população jovem de 14 a 25 anos, tabagista. E mais de 30%, um terço da população adulta também fumava no nosso país. E graças às políticas de saúde pública, a gente conseguiu diminuir drasticamente isso. Para 2019, 7% dos jovens. E, claro, parar de fumar é importantíssimo. A gente tem todos os benefícios da parte respiratória, de evitar doenças mais sérias, tudo conseguindo, obviamente, parar de fumar ou nem começando a fumar. E a gente criou gerações que realmente não iriam ser fumantes. Isso é muito importante que a gente estava conseguindo. Porém, agora com os cigarros eletrônicos, e aí fica o alerta para os avós, para os pais, para os tios dos jovens que estão caindo nessa armadilha. A gente já tem visto que de 7% que tinha caído em 2019, dos jovens, já vem caindo, subiram para 9%, 10%. E esse pessoal não fuma cigarro convencional. Gente, vocês não conseguem ver o pessoal jovem fumando cigarro convencional. Eles são fumando cigarro eletrônico. Então fica aqui a nossa batalha diária, batalha árdua dos pneumologistas, para levar esse tipo de informação para vocês. E que a gente peça que vocês repassem. Vocês que amam os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, fala para esse pessoal, fala para a juventude, que isso realmente traz muitos malefícios, assim como o cigarro convencional já trazia para as outras gerações. DPOC pulmonar, que é o enfisema pulmonar, fibrose pulmonar, aumentar a chance de ter pneumonia, piora de quadro de asma, câncer de pulmão, entre vários outros sistemas do nosso organismo. Tudo isso pode ser acarretado também pelo cigarro eletrônico. Tá certo? Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Todos contra o fumo, todos contra o cigarro convencional e eletrônico. Obrigada, doutor Rodrigo, sempre pelas palavras. A gente adora aí o seu trabalho e que fique claro, né gente? Vamos lembrar aí de todas essas dicas e a preocupação que a gente tem que ter no dia de hoje e todos os dias. Quem quiser encontrar o trabalho do doutor, arroba doutor abreviado Rodrigo Santiago, tudo junto lá no Instagram. arroba doutor Rodrigo Santiago. Você já encontra o trabalho dele, ele que é pneumologista. Um beijo, doutor, até a próxima. E aí E aí E aí E aí O que é isso?